E salve galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal de Tactics Ogre Reborn Galera, é o seguinte, nesse vídeo a gente vai estar fazendo os últimos passos para recrutar a Raveness Que é a personagem, a Valkyria E caso você tenha escolhido uma rota caótica no primeiro episódio, ela morre E caso você tenha escolhido a rota LOL, Roach, ela sobrevive e foge Esse vídeo aqui são os últimos passos porque eu estou fazendo uma série no canal com a rota LOL E eu já fiz os primeiros passos para recrutar ela no episódio 1 e 2, tá? Então fiquem ligados aí, é o seguinte, a gente está aqui no capítulo 3 Eu já fiz umas batalhas aqui, madura e brigantes E a gente está próximo de entrar em Bahana Highlands O Warren Report, tem uma coisa para a gente ler aqui Que é o Lord of Coritane Missing E a gente agora tem que fazer uma luta Que é essa daqui Tendo escolhido o Juna, que é esse personagem aqui Opa Que é o nosso dragão galera Como que você ganha o Juna? Vai ter um diálogo depois que você tomar o castelo Depois que você derrotar o Hector Você escolhe o segundo diálogo Why would they be? Porque eles seriam, né? Porque eles estão falando dos escravos e tudo mais Porque eles seriam meus inimigos e tudo mais Você escolhe o segundo diálogo e o Juna se junta a você Agora é o seguinte A gente vem para Bahana Highlands, que é esse lugar aqui Sai Robirin Vem Juna E é o seguinte Eu vou ligar o level 5 Para a gente não dar hit kill em nada E a gente tem que prolongar essa luta O máximo possível O Juna E o Denny tem que ter um diálogo no meio da luta Eles precisam conversar entre eles O Robert Valk, que é o ninja Ele não pode morrer Você tem que tirar a vida dele Mas ele não pode morrer Então talvez a gente demore um pouquinho Eu vou estar fazendo aqui para mostrar para vocês Eu poderia gravar um videozinho Rapidão, com todos os passos Mas, quem quiser assistir aí os passos que eu dei para recrutar a Ravnis É só assistir o primeiro episódio e o segundo da série que eu estou fazendo Com a rota Com a rota seguindo o caminho O caminho da lei Então é o seguinte O Robert Valk é o ninja O Juna tem que estar nessa luta aqui E você tem que ter lido o Warren Report Antes de entrar nessa luta aqui E precisa descer a vida do Robert Valk Até ele falar alguma coisa No caso, não é ele que fala É o Denny e o Juna Que entram num diálogo Depois que você desce a vida dele Então, vamos tentar fazer isso Primeiro vamos se livrar dos inimigos aqui Que vão aparecer para a gente na luta E a gente vai conseguir Limpar o caminho muito fácil Eu dei mole Eu devia ter feito isso aqui Enquanto eu estava jogando no canal Mas eu estava desligadaço Acabei me perdendo A gente não devia ter perdido a Ravnis não É uma personagem que a gente está tentando pegar desde o começo Vamos lá Depois que a gente fizer esses passos A gente precisa só derrotar O restante do pedaço aqui de cima Da história Ir até Coritane Que é, se eu não me engano, a fortaleza Depois voltar para cá Para esse mapa aqui Que se eu não me engano a Ravnis vai estar aqui Aí é só não deixar ela morrer Se a gente fizer certinho essa parte aqui Aí já é Meio caminho andado Lembrando que se você estiver voltando no tempo E estiver fazendo essa rota aqui É melhor você sincar o nível dos personagens Senão você pode acabar matando O chefe ali muito rápido E não vai trigar o diálogo para você ver E não é isso que vocês querem Meus caros Vocês querem recrutar a sua Ravnis Aham Vou vir para cá agora Vai tomar, irmão Tome Vou causar um dano aqui em todo mundo Aqui, não estou nem aí Já que a gente não pode sair Matando o principal ali Vamos causar um dano no grupo Nossa, deu parry a minha filha Está de sacanagem Vai lá, Lenard Boa Vocês estão de sacanagem Vocês dão parry no meu ataque Vai tomar É muito bom ter o Vaish No grupo, galera Agora só falta a gente Regrutar a Katia Para fazer o final da O final da princesa, né Seria o final O final que a gente precisa Para fazer o Koda Que é o que a gente está buscando Vem para cá Ah, não Boa Morreu o Marqueira O Roberval está vindo para cima É o nosso Ninja Ele está exatamente onde a gente queria ele Lembrando, não podemos matá-lo Enquanto ele não iniciar o diálogo Ele não, né Enquanto o Danny e o Juna Não iniciar um diálogo com o outro A gente não pode matar o Roberval Para encerrar Então eu vou dar umas porradas nele Para ver se ele triga um diálogo Aqui, galera Se ele trigar Vou dar Sonic Blade No desgraçado Dá Sonic Blade nele Talvez ele triga um diálogo Nossa Senhora A mulher não morre Mulher Valkyria Mulher Guerreira Peguei Physical Damage Toma Tomara que esse Lenar Não mate ninguém Ele matou o cara Ele matou um cara Que não tinha problema Ainda bem que ele matou Um personagem que podia Que podia morrer, né Se ele tivesse matado Um personagem que não podia morrer Ele ia prejudicar a gente Ah Dá mais uma flechadinha nele É só descer abaixo De 80% Acredito eu Para ver se triga Algum diálogo Aê Peraí Não, não é esse diálogo não É um outro diálogo É entre o Deni e o Juna É só aguentar mais um pouquinho Que triga o diálogo Matar esse padre Para o padre não curar ninguém Eu acredito que agora Que a gente desceu um pouco A vida dele É só esperar Não tem que ficar Não tem que ficar Não teria que ficar Muito tempo Não Ou será que eu tenho que bater nele Com o personagem O Juna Para utilizar esse diálogo A maioria dos lugares Que falam Não é claro Vou matar aquele Persep ali Incomodando aí, bro Pronto Fica aí não, bro Morre logo Tá, esses dois Persep... Opa Agora sim, galera Essas notícias da queda do castelo Não chegaram até eles Isso é coisa do Sir Hector Sir Hector, por quê? Ele não ama os balbatos Mas você sabe A lealdade de Sir Hector É Tá Sir Hector é leal até o fim Ele e o pai dele nunca se oporiam A balbatos abertamente Quando você chegou a brigantes Ele entendeu O seu verdadeiro propósito Ele e o pai dele Colocaram um plano Para facilitar seu caminho Que plano? Tô louco, mano Então é isso Parece que trigou O diálogo O diálogo correto aqui Talvez tenha mais um Não sei Agora eu fiquei em dúvida Será que vai ter mais um diálogo? Então Basicamente O Sir Hector Ajudou o Danny A chegar aqui Que legal Beleza Tô pensando aqui Será que eu finalizo ele agora? Será que vai dar merda Se eu finalizar o cara agora, galera? Vamos curar ele Descer um pouquinho mais A vida dele Só pra gente garantir Que a gente tá fazendo A coisa certa, galera Só pra garantir Que a gente tá fazendo certo Pronto Bate nele Eu acredito que a gente Já fez o que tinha que fazer Já Mas pra garantir Vamos ver se não vem Mais um diálogo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Opa, mais diálogo Sir Hector e Sir Brian Tinham certeza de que você se aproximaria Sir Hector e Sir Brian tinham certeza De que você não conseguiria chegar a Coritane Eles ainda ordenaram que as guarnições se dividissem Desse jeito o seu cerco a brigantes nunca teria sucesso A casa de Daho valoriza mais a lealdade e a honra acima de tudo Então ninguém duvidou de suas intenções Por que não se juntaram a nossa causa de uma vez? Por uma coisa Eles não sabiam se você era um aliado ou só outro Que queria ser o Duque Além do mais, eles queriam manter sua honra até o fim Eles não poderiam abertamente trair seu lorde Sir Hector nos deixou tomar o castelo Sim, e a vida dele E tenho certeza disso agora Seu pai e Sir Brian se juntam a ele Por que? Ah, tem que esperar galera A gente agora vai ter que esperar o diálogo terminar Então basicamente O Sir Hector preferiu morrer Do que esperar pra ver se a gente ia ser bacana Do que esperar pra ver se a gente tinha boas intenções Vamos curar ele Eu não sei se a gente precisa curar Vamos curar o ninja Vai pra nenhum personagem idiota Abobado Ir lá e matar esse ninja Dá uma flechada no ninja O Robert Val Acredito que vai ter mais um diálogo Provavelmente Não vou nem pegar a carta de crítico Nem nada Aham Toma Tomou stun Ah lá, correndo Vamos curar os personagens aqui Vamos ver Descemos mais a vida dele Vamos descer mais um pouquinho a vida dele Talvez a gente deva dar uma porradinha nele Vamos dar Pronto Será que ele vai morrer agora? Morreu Talvez tenha funcionado Ae Ah, parece que funcionou Balbatos precisa cair ou ele morreu por nada Beleza, o Denim falou o diálogo ali Beleza, mantivemos o cara vivo o tempo suficiente pra trigar Agora é o seguinte, galera Agora é só a gente vir aqui, tomar a Coritana e depois voltar pra cá Vamos só ver se não tem nada no Warren Report aqui Não tem nada Vamos vir aqui Eu não vou usar o level 5, tá? Eu vou sair arregaçando todo mundo aqui na batalha Pra matar rápido, pra gente conseguir fazer essa parte rapidinho Pula Aqui não precisa se preocupar com nada não Aqui é só sair atropelando todo mundo Essa luta aqui é tranquila Blá, 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 blá Opa Interrompi o cara ali Vou ruxar direto no chefão aqui A gente vai conseguir fazer fácil, fácil essa luta aqui Eu vou sair atacando, não vou curar ninguém Vou usar todos os níveis pra bater Vamos embora Aricele vem pra cá Dama do trovão Dama do trovão Embora Vou vir por aqui por cima com alguns personagens Os outros é só a gente atropelar O Gildas vai ser um atropelo Vai chegar lá embaixo e vai comer o rabo de todo mundo Não chega lá Ainda bem que eu esperei na luta, galera Ainda bem que eu esperei os diálogos terminarem lá Se não daria Daria merda, né Ainda bem que eu esperei E aí Ainda bem que eu esperei Lenar está muito longe Acerta alguém, Lenar Caramba, um só, mano Está de sacanagem O cara fica lá atrás Acumulando a magia dele Para acertar uma luta só Com habilidade em área É muito estúpido, né Beleza, vem pra cá Já vou mirar direto no alvo Alvo na mira Pronto, mais uma flechada Morre o cara Então O velho, o Brian e o Hector Preferiram correr Do que ter a honra do seu clã Destruída Caramba, mano Os personagens têm mais culhão Do que todos os vilões do jogo Juntos Beleza, toparam o chefão Toparam ele de medo Que eu vou arregaçar Esse filho da puta Não Não veio cart Não veio mana Não, não, não Miami Vice, pega esse ninja na porrada Mistral vai acabar com ele Agora basta tomar Coritani Ou talvez a gente até possa voltar, galera Talvez a gente até possa voltar para o mapa ali em cima E fazer a missão Deixa eu dar uma olhada Não, não pode ainda não, tem que tomar Coritani Deixa eu ver aqui Talvez seja só Tomar Coritani agora Beleza Pula, isso aqui a gente já viu Beleza, duas batalhas Sem o level 5 Vai ser rápido isso aqui É só posicionar todo mundo na frente do portão e GG Blá, 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 blá Dele não sei o que Toma em cima do maluco ali Vamos lá, blá, 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 blá Aham, vem pra cá Cara, o Danny não vai fazer nada ali na frente Mas vou mandar ele, vai Tanopos vem pra cá Tanopos vai dar porrada em todo mundo lá em cima Os magos eu também vou mandar pra cá, pra cima Mandar um mago só, vai Vai, se eu vou mandar pra cá Pra cá, vai Build a Samir vem pra cá Ah, vai descer Ah, não desceu Beleza, o cara vai demorar um pouquinho pra descer Beleza, sobe aqui Soba Haha, se fodeu Bloqueei, otário Sabe por que que eu bloqueei meu caro inimigo? Porque eu sou nível 45 Seu otário E você é 25, 22? Vamos lá, vai Miami, vai Vai ser rápido isso aqui Uma Hum, covarde Bateu no maguinho O maguinho defendeu Até o maguinho tá defendendo esse ataque, mano Até mesmo os maguinhos defendem Blá, 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 blá Diálogos inúteis Você vai morrer, meu caro Pra que dialogar com você? Ah Eu vou subir aí pra te matar Eu vou limitar O que dialogar Ah, ele vem pra cá pra baixo, ó O que é isso? 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 Agora se tudo deu certo, galera Se a gente fez tudo certinho O que eu acredito que nós fizemos E nós tomamos tudo E as precauções Fizemos os diálogos corretos Lemos a parada antes de entrar nos lugares Esquipa aqui O diálogo com o cara Esquipa aqui também Esquipa aqui também Se a gente fez tudo certinho Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui no Warren Report Nada É só a gente voltar aqui, galera Ah, deu tudo certinho, galera Ai, caralho É só não deixar a personagem morrer Agora E não tem level 5, tá? Então, agora a gente tem que tomar muito cuidado O Gildas sai E eu vou colocar mais uma guila Colocar a irmã do Denis Só pra garantir que ela não vai morrer A nossa querida Ravines É agora, galera Vamos ver os diálogos com cuidado Olha ela correndo Corre, Ravines Corre Nós seremos ambos pegos aqui Ah, não, é amigo dela Eu vou ficar Eu vou ficar E atrasar o inimigo Você vai na frente Eu te devo uma desculpa Eu te devo uma desculpa, Ravines Pensei que você não pudesse ser confiável Perdoe-me Você é uma de nós Você é gentil Não faz nada pra perdoar Agora vá Encontre-se com seu jovem Lorde de Coritani Caramba Cercaram ela Pensou que pudesse escapar, não pensou? Guerreiros, Galgastani Coritani caiu Balbatos morreu Vai pelas minhas mãos Handel-se, salvem-se Eu não pensei que Coritani fosse cair tão rápido Mentirosos Wallisers Fechem seus ouvidos para as mentiras deles Levem a mulher, mate o resto Calma, Ravines Vem até nós Caramba, mano A gente tem que matar todo mundo e salvar ela GG, galera Todo o nosso trabalho Valeu a pena Vamos vir aqui e atrair os inimigos Pra gente apanhar no lugar da Ravines Vamos lutar aqui embaixo e deixar que eles desçam pra cima Putz, mas e se ela for pra cima deles? E se ela fizer merda? E se ela subir aqui e se matar? Aí é foda Tem umas merda que o personagem faz das vezes Que eu não aguento, galera Não aguento, não Opa Gossy Ahn Vou atirar nesse mago Toma Beleza, vem pra cá Dá pra acertar o maluco Tome King Steel Fire Ahn Vão vir pra cá Aqui embaixo é onde a gente vai lutar Ali em cima deixa os caras virem pra cima Não tem problema Ahn Silenciamos a Healer Maravilha São esses os dois que a gente tem que focar Healer e o maguinho deles A Healer é o maguinho deles Ahn Vem pra cá Ahn 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 Beleza Já derrubamos Nossa, tadinho Não dá dano Ahn Deu Perry, otária Tem esse maluco aqui E esse arqueiro aqui, galera O que esse cara tá fazendo aqui? Ahn Tá Não dá dano Damos uma folhinha, mas não pode curar Não! O cavaleiro deles não me deixa passar, galera Olha isso Ah, vou vir aqui então Vai tomar, arqueiro Toma, sinta a fúria do Miami Vice Hum... Não consigo bater aqui não? Droga Vem pra cá Não! Não! Come! Ah, esse cara tem que morrer Esse cavaleiro aqui já tá dando nos nervos Já não podia andar por aqui Droga, se curou Talvez eu consiga matar ele com O nosso caro Canopus aqui 206 Não vai matar Ah, mano, tá de sacanagem Não, não é possível Vou embora daqui também de raiva Caralho, um curando o outro Olha que magento, galera Boa, Rabinus, dá magia nele Caralho, um curando o outro, mano Que babá Bate aqui Um, um... Uh... mata logo esse maluco aqui chega chega desse maluco aqui enche no saco eu vou pegar essa cartinha que a preocupação é que nem mais se a ravenis vai sobreviver é se eu for acertar os ataques eles vão da pere pronto morreu então essa é a dama ravenis ela não é nossa inimiga calma denning que lutou pelos galgas e não gosta de galgas e não entendi o que quer dizer ela é bem querida com aqueles que se opõem a balbatos e os homens de balbatos pensam que ela é menos do que uma cavaleira wallister ela é uma rebelde com seus próprios pensamentos dama ravenis uma rebelde galgas eu prefiro ouvir dela mas ela não vai falar se estiver morta agora só não deixar morrer vamos você não deixar morrer e o que o que é isso que não é o rádio e o rei daqui estavam quer dizer provavelmente conversando acho que não Mas talvez Boa, Vice O Vice não é ninja, mas ele Tá servindo de ninja Ih, você parece bem Considerando tudo Vejo que você não mudou, Canopus Não que... Você também não Tem uma rosa Na sua bochecha Combina com você Você tinha um olhar medonho Quando nos vimos pela primeira vez em Almonica Eu estava confusa Sobre muitas coisas, mas não mais Ah, para os negócios então Vários inimigos precisam ser mortos Caramba Vai morrer aqui, mano Caramba, não morreu, cara Não acredito Vou pegar esse equilíbrio Próximo turno esse cara vai morrer Você ainda lidera o exército de Almonica? O Leonardo deu a vida para isso Balmamusa, Sr. Leonardo Quantos mais Eu preciso mandar para a morte Um homem bravo, Sr. Leonardo Eu conhecia ele bem Ele aceitaria qualquer desonra pelo seu país Caramba Ela tem razão, mano É uma pena que o Leonardo tenha traído a gente Querendo forçar um patriotismo no grupo Querendo forçar que nós lutássemos Eu acho que a gente não trabalha Determinou Eu acho que é isso mesmo, mas eu acho que é isso mesmo. porra a mulher curou a mulher curou o soldado que eu ia bater que ela não curou aqui em baixo eu eu e eu eu o e aí 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 eu acho que eu acho que com o império e a gente mata aquela aquela bruxinha no canto aí não mas deixa paralisada e aí 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 o grande fardo que ele passou para você Deni mas quem sou eu para culpá-lo por isso você é muito dura com você eu sou Palma Musa foi uma coisa errada foi injusto pedir para você que era tão jovem carregar tal fardo ele confiou em você ele confiou na sua força quando precisávamos de conhecimento e sabedoria tá quase acabando galera estamos quase recrutando a dama a dama ravenis vir para cá para a gente poder matar a bruxinha quando acabar E aí E aí a A Acho que dá um dano lá, é muito melhor Lá atrás Tem que dar um dano no cara aqui da frente Porque esse cara da frente já tá condenado Os caras vão voar nele aqui Caramba, a mulher não morre Inimigos imortais Acabar com esse maluco Vou tirar a armadura dele inteiro Tomar um tapa vai morrer agora Vamos lá, vamos ver aqui Breixada Que raio Breixada de hype e o elemento dela é hype Eu poderia ter escolhido outro caminho em Balmamusa Não, Denis, se eu tivesse escolhido outro jogo ia ser chato Eu poderia ter morrido no lugar de São Leonardo Mas não tem como desfazer o que eu faço Você continuou porque você precisou Carregando vergonha no seu escudo Caramba, mano Esse caminho é o melhor de todos, galera Caramba Aham Não tem... O Vice não tem magia pra usar, né? Vamos pegar o saco de item É isso, galera Terminamos aqui a luta 800 de dano Rávinis-san Rávinis, tudo bem? Obrigado, Denis Obrigada Sim, eu vivo para lutar outro dia Mano, a Rávinis vai se juntar a nós, galera Congratulations Beleza Vencemos com o clérigo Usamos magia Bastante XP Rávinis 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 Ai, caralho Diálogo, galera Foram os Galgastane que perseguiram você E Galgastane que te ajudaram a escapar E um Galgastane que você ajudou a escapar Eu estou confuso, eu admito O cavaleiro que você viu é contra o Herofante Foi Balbatos que me perseguiu Qual era o objetivo dele? O Lorde de Coritane é o líder legítimo de Galgastane O Herofante Balbatos é um mero serviçal Como o Lorde ainda não está na idade, Balbatos É livre para fazer o que ele quiser com Galgastane A pobre criança é uma peça no game dele, no jogo dele Nós esperávamos chegar lá antes do seu ataque em Coritane Onde está ele agora? Os inimigos de Balbatos Acobertaram ele Com Coritane saqueada e Balbatos morto Eu não acho que eles vão levá-lo para Brigantes Um grande número deles segura o castelo Reside no castelo Boas pessoas e verdadeiras Isso é verdade, você os encontrou, não é? Foram eles que vieram até mim pedindo ajuda para uma reforma Os Galgastane, você quer dizer? É claro Nem todo mundo em Galgastane quer guerra com os Wallisters E o mesmo é a verdade dos Wallisters É guerra que nós odiamos, não uns aos outros Qual é a melhor maneira de trazer paz para ambos? E mudar Galgastane de dentro para fora? Paz sem derramamento de sangue Com meu sangue misturado Ih, mano, ela pensou em casar com o menino Com meu sangue misturado eu pensei em ser a candidata perfeita para a causa Eu só precisava abrir meus olhos e enxergar E quando eu fiz uma nova verdade, emergiu Um caminho para Wallisters e Galgastane emergirem vitoriosos Um objetivo digno que eu compartilho Junte-se a nós, Rávenis Lute do nosso lado Nossos caminhos se separaram de Balmamusa Mas agora queremos a mesma coisa O que está no passado já foi 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 Você cresceu muito desde Balmamusa Minha espada é sua GG Conseguimos Porra, conseguimos, caralho Aê, Rávenis se juntou à Ordem dos Arrombados Aí sim, mano Aí Qual que é o elemento dela? Luz Caralho, conseguimos, galera Que merda, hein Eu vou estar farmando com ela em off Para conseguir Mais skills e tudo mais Mas porra, cara Caramba Que rolê que é recrutar essa mulher, hein Puta merda, cara Bom Eu vou encerrar por aqui Cadê o Spirit Surge nível 3 Para botar nela Eu não tenho Tenho que comprar na loja Bom Eu vou encerrar por aqui, mano Conseguimos a Rávenis Eu vou estar dando uma farmada com ela Depois E vou estar conseguindo XP e tudo mais Mas é isso, mano Esse foi o vídeo Falou Para completar A falha de não ter recrutado ela No episódio 3 Falou